Foi. Aquela coisa toda lá. Fica. Isso. Fica mesmo. Eu ergui os braços como se eu fosse te tacar alguma coisa e te pegava. Você pode mandar. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo a simulação do humano. Aquele cara, maladrão. E aí tio? Esse cachorro vagabundo aí, cara. Aí de repente eu... Isso. Aí eu vou indo até o lado. Aí você reduz a guia. Isso. Olha a pum. Gente! Aí eu vou corra. Seja bem. Face. Veja bem. Obrigado.